Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado. E vamos falar daquele caso misterioso da aeronave que caiu sem tripulantes lá no Canadá, que ele poderá terminar sem solução. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, semana passada eu falei do caso daquela aeronave que caiu lá no Canadá e não encontraram ninguém na cabine, nem marcas de passo na neve ao redor, um avião fantasma. Pois é, temos algumas novidades para você, porém, não são boas. O departamento de polícia da Universidade do Michigan divulgou a identidade do estudante que alugou a aeronave e realizou o último voo com a mesma. É um adolescente de 27 anos, um estudante candidato ao título de PHD da Escola de Informação, na própria Universidade de Michigan. Teria sido ele a última pessoa a pilotar a aeronave, um Cessna Skyrank 172P, prefixo N230TX, que caiu na noite de 16 de março, a 60 quilômetros a leste da cidade canadense de Marathon. De acordo com o investigador senior Peter Hontree, do Conselho de Segurança de Transportes do Canadá, embora o avião tivesse quebrado algumas árvores durante a descida, a asa esquerda ter sido severamente danificada, a cabine estava praticamente intacta e sem sinal do piloto. Peter também comentou que a aeronave possui quatro lugares e tinha 33 anos de uso, não possuía equipamento de gravação de eventuais diálogos e nem mesmo possuía uma saída tipo escotilha no teto da mesma. Segundo Peter, a única maneira de entrar ou sair era através das duas portas principais da cabine. Além disso, o Peter disse não acreditar que o avião tivesse pousado em um local antes de colidir contra a neve. Ele disse que ao contrário de alguns aviões maiores, o Cessna, tal como aquele que caiu, não podia iniciar o processo de decolagem no piloto automático, ou seja, era necessária a presença de alguém na cabine para ele decolar. Na quinta-feira passada, o site de notícia WanaNews.com, que foi um dos primeiros sites a divulgar esse caso, publicou algo nada animador. De acordo com ele, as buscas aéreas e terrestres pelo adolescente foram suspensas pelo Departamento de Polícia da Universidade do Michigan. E eles disseram que tinham razões para acreditar que o estudante tivesse cometido um suicídio, abre aspas, em respeito a família, colegas de classe e demais estudantes, não divulgaremos mais informações adicionais sobre essa investigação, fecha aspas, disse Diana Brawl, da divisão de segurança pública da Universidade do Michigan. O site WanaNews também lembrou de um outro estranho caso envolvendo um Cessna, dessa vez um C-208B Caravan, que caiu em 25 de setembro de 2013. O avião decolou da cidade canadense de South St. Marie, com destino a Toronto, por volta do meio-dia e 15, e tinha tudo para ser um voo de curta duração. Contudo, as buscas pela aeronave começaram por volta das 17 horas. Contudo, as buscas pela aeronave começaram por volta das 17 horas, depois que a balise de emergência do Cessna foi ativada 1.200 km ao norte da cidade. Os destroços foram encontrados a 500 km a leste da cidade canadense de Churchill, mas nenhum corpo foi encontrado. A aeronave transportava pacotes da FedEx entre Toronto e South St. Marie, e até hoje acredite-se que o piloto tenha morrido na queda, embora seu corpo não tenha sido encontrado. Assombrados? Então é isso aí! O caso aí, parece que, infelizmente, o adolescente alugou a aeronave, pulou lá de cima para a morte, deixou ela no piloto automático para ela cair onde acabasse o combustível. Você concorda com isso? Deixa aqui nas opiniões! Então é isso aí! Até mais! Assombrados! 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 Assombrados!